Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, FIFA 2019, modo carreira. A gente tá aí rapaziada, a gente tá na luta aí, o próximo jogo é contra o Chelsea. Vamos fazer aqui primeiro o treino. Então esse foi o treino da semana rapaziada, BCDFC, o treino não foi muito bom. O jogo agora é da Premier League, a gente vai jogar contra o Chelsea, que vem aí de uma vitória rapaziada. Eu vou jogar aqui com o nosso uniforme de número 1 e eles vão jogar com o uniforme número 2. Eu fiz aqui algumas alterações na escalação do clube, da forma que ele joga também. Eu atrasei um pouquinho e fechei mais pro meio aí os pontas, adiantei o Harit e o Lanzini, coloquei o Yarmolenko lá na ponta, já que ele é meia direita, ele tava jogando como meia central. O Wiltshire vai pegar pra gente de zagueiro ali, Pogbona vai pegar como zagueiro, Balbuena zagueirão, uma suaco ali lateral e o Zabaleta, rapaziada, ele tá bem cansado. Eu vou tirar ele, vou colocar o Fredericks ali, pro Zabaleta dar uma descansada, beleza? E no gol fica aí o Jack Butler. Então vamos pra partida aí, vamos ver se vai surtir algum efeito. Vamos torcer aí pra uma vitória que a gente tá precisando. É isso aí, rapaziada, está chovendo. 0x0, início de jogo, a bola é nossa. Olha aí que bolão, olha o Harit subindo, vamos Harit, manda ali pro Arnautovic, chega batendo, meu irmão. Olha o Harit, olha a bola presa, isso, 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 cruza na área, olha aí, nossa senhora, o Arnautovic quase que consegue abrir o placar pra gente aí, galera. Que defesaça do goleiro, hein, olha. Caramba, velho, tava sozinho. A bola foi meio que em cima, mas a defesa foi bonita, hein. Uma falta perigosa aí. Nossa, caraca, velho. Que batida foi essa do Zabaleta Luiz, meu irmão, olha aí. Caramba, mano. Cê é louco, meu irmão. Olha o Harit subindo, rapaziada, que bolão, vai Harit. Vamos, Harit, vai, meu irmão. Toca no meio, isso, Lanzini. Bateu fraquinho, Lanzini. Tem que bater mais forte, cara. Boa bola do Harit. Vamos, Lanzini. Espera ajuda. Passou. Isso, isso. Olha o Felipe Anderson na entrada da área. Recebeu, bateu bonito na trave, vai sobrar pro Harit. Tira de lá o goleiro, mano. A gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Caraca, tava impedido, velho. Ah, no momento do chute ele tava impedido. Que bolaça do Felipe Anderson, hein. Bolão, Wiltshire. E Armolenco tá subindo, a bola é pra ele. Bolão em profundidade, vai Armolenco. Pisou, esperou chegar ajuda. Cruzamento na área, tentando ali. Vai bater, bate, bate, bate. Bateu, progou. A bola veio quente, hein, goleirão. A bola veio quente. Felipe Anderson tem a jogada mais curta aqui. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols. Como o juiz finaliza isso apertando pra chutar, velho. Caraca, hein, professor. Parabéns aí, hein. Muito obrigado. Zero a zero, rapaziada. O jogo tá bem difícil aí. Pra variar, a gente só tá pegando jogo difícil nesse começo de temporada, hein. Tá fácil, não. Olha isso, que jogada do Arnaldo, ouvinte. Vai, Lanzini. Bate pro gol. Ah, moleque! Boa, velho. Aí sim, hein, Lanzini. Que jogada do Arnaldo. Olha aí, cara. Fechou os três ali. Mandou bonito ali, ó. Olhou pra onde o goleiro tava saindo e tocou na saída ali. Que golaço, ó. Bonita bola do Lanzini. No fundo do gol, rapaziada. Dá um a zero pro West Ham. Já tem aqui. Olha o Felipe Anderson. Que bolão. Bate, Felipe Anderson. Isso, garoto. Abriu, bateu, velho. Abriu, bateu pro gol. É isso aí, gente. Tá na vantagem. Vamos pôr uma pressão aí. Vamos fazer duas alterações rápidas aqui, galera. Só pra efeito de cansaço aí. Colocar o Tite Arito aí. E o Brereton pra jogar no ataque aí. Tite Arito recuperando bem a bola ali. Boa, Tite Arito. Que bolão, meu irmão. Passa, vai você. Isso, nas costas da marcação. Ganhou aí, rapaz. Quase que o Tite Arito entra e já faz o dele, hein. Tem que mexer no time mesmo. O time tá perdendo. Um toquinho muito fraco, velho. Que defesaça do goleiro. Olha aí o bolão. Olha a chance. Vamos matar o jogo, rapaziada. Vamos matar o jogo. Vamos matar o jogo. Isso. Bolou pro Arnautovic. Saiu. Ah, Arnautovic. Ah, deu certo. Não deu errado. Era pra ele encher o pé. Ele deu uma cavadinha ali, cara. A bola bateu nas costas do Davi Luiz. Na sobra ainda o goleiro conseguiu mandar pra escanteio a bola do Arnautovic. E final de jogo, rapaziada. E final de jogo, rapaziada. Nos encontramos novamente aí com a tão esperada vitória, rapaz. Cara, que jogo difícil. Que jogo difícil. Que início de temporada difícil. Tomara que essa aí seja a primeira de muitas vitórias aí, rapaziada. Saiu também, rapaziada, a lista dos convocados aí pra seleção. Quer dizer, pras seleções, na verdade, né? O Butland foi pra Inglaterra. O Arnautovic pra Áustria. Sanches pra Colômbia. O Balbuena pro Paraguai. O Winston foi pra Nova Zelândia. E o Zabaleta pra Argentina. Temos aí seis jogadores convocados. Muito bem, cara. Muito legal. Vamos aí avançar pra nossa próxima partida então, molecada. Todos os jogadores. A formação a gente vai manter a mesma. Conseguiu a vitória aí contra o Chelsea. Então vamos que é jogo de Premier League. No sábado, dia 6. A gente vai jogar contra o Brighton, beleza? Vamos avançar aí. Eles vão jogar com o uniforme número 1. E nós também. Não, vamos colocar ele aqui, ó. Nós vamos jogar aqui com o uniforme número 1. E eles vão jogar com o uniforme número 2, beleza? Eu tô feliz. O Caioba tá feliz. A bola vai rolar mais uma vez aqui no FIFA. Eu tenho certeza que você também está feliz. Eu tô sempre feliz trabalhando com você, Tiagão. E vou ficar mais ainda se o jogo for bom. É isso aí, rapaziada. Vamos trazer aí mais um jogo. O West Ham e Brighton, galera. Vamos torcer aí pra que a gente consiga mais uma vitória aí. E que a gente consiga embalar de vez no campeonato, né, rapaziada? Eu não deixaria esse jogo. Boa. Boa, Hariti. Yermolenko subiu. A bola é pra ele. Não foi muito forte, mas ainda conseguiu ficar com a bola. Toca e passa, Hariti. Isso. A bola é pro Hariti. Cortou pro meio. Vai bater. Ó, velho. De novo prensado, cara. Vamos, Arnautovic. Olha que bolão do Yermolenko. Escapou da marcação. Ai, tentei o passe no meio, cara. Porque ele tava ficando sem fôlego ali já. Respira, aliviado. Ele afastou o perigo. Aê, rapaz. Olha aí que bolão. Vamos, 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 Arnautovic. Sobe. Isso. Pro Yermolenko. Voltou. Bonita bola. Bateu. Nossa, cara. Bateu duas vezes e não conseguiu acertar o gol, velho. Olha aí. A bola passou no meio das pernas do zagueiro, cara. Olha o Felipe Anderson voltando pra ajudar. O Wilshere tentou o passe. Tem jogada no meio. A bola sobrou pro Harit. Tá, moleque! Que golaço o Harit saiu de trás das agas ali, ó. Nas costas do marcador. Olha que bolão, cara. Bolão. Golaço do Harit abrindo o placar aí. 1x0 em cima do Brighton. Final de primeiro tempo, rapaziada. Dá 1x0 pro West Ham em cima do Brighton aqui. Mano, que jogo. O jogo dele tá bom, né? Harit salvou o time aí. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Ah, rapaziada. O cruzamento é perigoso, Butler. A defesa acabou perdendo. Saiu jogando rápido ali. Com o Felipe Anderson. Olha a chance do contra-ataque. E o Arbolenco pelo meio. Isso, garoto! Mandou bonito! Agora sim, cabe a cavadinha. A bola vai passando e não entra, velho! Rapaziada, é o seguinte. Eu vou fazer três substituições rápidas aqui. Vou colocar o Nubble, o Ticharito e o Brereton aí. Por motivos de cansaço, beleza? Escanteio perigosíssimo pro Brighton aqui no finalzinho do jogo. 84, bola na área. Olha que ajeitada de peito, hein? Sai, zaga! Sai, sai, sai! Vamos, vamos! Isso! Boa, Arnautovic! Recuperou bonito a bola. Já saiu jogando com o Wilshere ali no meio. Voltou pro Arnautovic. Passa, galera! Passa, pô! Aí! O Tsuaku passou. Porra! Porra! Essa é pra cartão, hein, juiz? Essa é pra cartão. Tá faltando aí. Perigosíssima aí. O Lanzini vai na cobrança. Eu vou arriscar direto, rapaziada. Eu vou arriscar direto. Vai, Lanzini. Partiu pra cobrança! Fraca no meio. Foi feia pra caramba. Vai terminar o jogo. Termina aqui o jogo. 1 a 0. Sofrido, suado. Cara, minhas mãos estão suadaças, cara. O time confirmou a vitória. Você é louco, rapaz! Finalmente nos reencontramos aí com a vitória. A vitóriazinha magra, mas é que vale 3 pontos, né, molecada? Muito bem aí. O jogador da partida foi o Lanzini jogando muito aí. O Volvis também ganhou. O Leicester City e o Everton empataram, rapaziada. E com esse resultado nós assumimos aí a quinta colocação com 14 pontos. Tá subindo, tá melhorando as coisas pro West, hein, molecada? Eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esquece. Já deixa aí o seu like. Já compartilha com todos os seus amigos. E se você não for inscrito no canal, cara, você tá perdendo tempo, meu irmão. Se inscreva aí, não perca mais tempo e se inscreva e vem curtir com a gente aí o FIFA 2019, beleza? Muito obrigado pra quem assistiu aqui até o finalzinho. Eu vou ficando. Um abraço. Tchau! Tchau!